A Box Fight, que eu matei um bisão e depois de um dos empatos. Aquela foi em Highlight, viu? Ok, é isso aí. O Wilder me deu louco! Que brilho? É isso aí, gente? O Wilder me deu louco! É isso aí! Nossa, cara! Não sei se eu sou mal, mas eu não vou! Não sei se eu sou mal, mas eu não vou! Não sei se eu sou mal, mas eu não vou! Não sei se eu sou mal, mas eu não vou! Eu não vou! É isso aí! É isso aí! Tá vendo aí? Tá vendo aí? É isso aí! Tô bem para a casa, fã, que é toda bem Que vem com o passado, fã, mas a minha Fica na camada, não é no baixinho Eu não quero que fuma mala, porque eu faço com a mala Meliana, que é de tempo, agora vem pra mim Deixa caçar, vai ver, eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa Ela vem falar com mais, ei Ela só vem tirar no passo Também deixa de fuder o campeão sem medalha Sem faculdade, tem medo da sua casa Sem burguesia, na escrita passada Eu vivia com tido, ó Hoje é porque eu tô campeão no prato Todo mundo que me ajudava Todo mundo que me ajudava Fundo, aperta minha mão se precisa de mim Fala, amor, mal que eu não vou te ajudar Tava nem mais sentenções Ajuda, então gosta ajudando ao vosso Sim Meu bem, todo mais Detrita da vida Tá, todo mais, todo mais Todo mais, todo mais, todo mais Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe peso Wow Vai Oi i Oi Ei, cara, meu Deus do game Só! Tá tudo cuidado, tem que ficar bom? Fica assim Ai, ela chutou, fã Com medo, meu irmão Comigo, comigo, comigo O depo do mapa é muito bom, velho Ah, eu pedi Oh meu Deus! O que? Boa, sem. Aham. Tá. Dois. Você pegou lá, mano? Eu ainda. Ah, meu falso, sim. Oi. Ah, não. Ah, não. Não. Aham. 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 Eu não quero ser editorada porque eu tô com 40.